Bom dia, equipe ouvinte do Jornal da Manhã. Guilherme Boulos já havia conseguido a proeza de ficar com 0% das intenções de voto em cinco dos nove cenários de disputa presidencial testados pelo Datafolha. Nos outros quatro, o líder do MTST e pré-candidato à presidência da República pelo PSOL havia atingido a marca de 1%. Mas o desastre eleitoral de Boulos é ainda maior do que parecia. O Datafolha também testou as intenções de voto por preferência de partido. E entre os eleitores do próprio PSOL, Boulos chega em último lugar. Ele perde até mesmo para Jair Bolsonaro, deputado satanizado pelo partido. No primeiro cenário, segundo o Globo, 25% dos eleitores do PSOL contaram preferir Marina Silva. Ciro Gomes ficou com 17%, Bolsonaro com 14% e Boulos com 8%. No segundo cenário, os PSOListas votariam dessa forma. 21% em Marina, 19% em Ciro, 12% em Manuela Dávila, 9% em Bolsonaro e novamente 8% em Boulos. Um fenômeno, sem dúvida. Quando sua pré-candidatura ainda estava em fase de negociação, eu comentei que ela era coerente porque acabaria com os intermediários no PSOL. O partido, cujos integrantes ou apoiaram ou jamais condenaram o vandalismo dos black blocs antes da morte do cinegrafista Santiago Andrade, atingido por um rojão, finalmente colocava na cabeça de chapa um líder de atos de vandalismo. A Polícia Federal, aliás, vai utilizar um sistema de reconhecimento facial para identificar todas as pessoas que invadiram o triplex do Guarujá na segunda-feira. A identidade do mandante imediato da invasão, no entanto, é conhecida e nem precisa desse recurso para ser identificada. O líder da baderna, que durante três horas incomodou os moradores do condomínio Solares, foi Boulos, que em dupla confissão nas redes sociais, escreveu a frase Ocupamos o triplex do Lula. Que bom que ele sabe de quem era o apartamento. Um dos efeitos mais ilustrativos da impunidade no Brasil é que um invasor de terras seja candidato à presidência da República. O vexame de Boulos nas pesquisas mostra, no entanto, que a população brasileira, felizmente, está disposta a punir nas urnas a delinquência que já deveria ter sido punida pelas autoridades policiais e judiciárias. Eu sou Felipe Moura Brasil para o Jornal da Manhã.